salve galera as motos vamos falar um pouco sobre o kit relação a gente tá aqui acabou de trocar um kit que agora pra mim esse aqui é um dos melhores kits para a bloga principalmente a corrente para mc galera é uma das melhores top top mesmo essa corredentor aqui ó já vem o pacotinho cadeado já vem a gracinha especial para passar acabamos de trocar aqui galera é uma corrente que você pode esquecer ela anda fácil assim não está igual essas outras baratas com o redentor pode ver que tem uma racia do redentor é uma das melhores correntes que tem um dos melhores kit algumas pessoas optam por botar coroa vaz pião vaz e corrente caindo c também fica bom galera mas o kit completa também é muito ruim ela é muito pelo contrário um ótimo kit só que alguns casos pessoal prefere realmente botar coroa vaz pião vaz ea corrente kmc mas é um que um kit super completo vai durar aí bastante tempo essa voz tem uma boca ainda trocando a carnaz dela inteira galera ó carnaz dela velha é aquela ali e as novas são essas daqui a gente vai trocar inteiro pode até também bagunçado aqui galera que eu tá que eu tô fazendo eu toquei sozinho aí tá aproveitando aqui para trocar as carnazes trocando kit durante a revisão do top né galera trocar vela trocar filtro de combustível filtro de ar vamos dar uma moralzinha na motinha porque a gente fica aí com essa moto top zero zero bar galera sobre kit tá aí galera essa aqui é uma excelente marca eu super recomendo kit kmc também temos aqui o kit vai já para quem prefere temos outras marcas de kit mas para bróis o melhor que tem é corrente kmc galera e se o kit não foi se quiser optar por uma coroa é vai e peão vai também tá valendo mas o kit pode colocar tranquilo que vocês vão ter apurrinhação a desgaste rápido não vai ter que desgaste rápido de ficar instalando essa corrente corrente corredetor barato e me arrependi tá aí galera um excelente kit um kit acessível só a mão da gente suja mesmo porque não tem como tocar aqui de geração sem se usar de mão galera poderia botar uma luva sim mas a questão é que a gente está no dia a dia e não tem tempo de ficar botando luva galera porque tempo é dinheiro lá embaixo galera o trânsito está tudo parado por causa da greve de caminhão né mas a gente continua trabalhando na oficina ó que louco só e aí chegaram espero ter dado vocês nossas compras seus kits eu não tô ganhando nada kmc aqui não é meu patrocinador assim como a base eu tô passando para vocês uma dica de kit que vale a pena você não ter dor de cabeça já coloquei alguns kit ruim eu vou te falar que como a gente mexe com oficina daqui a pouco que a gente vem toda hora apertar corrente fica tec 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 não compensa se for colocar é existe outras marcas não é tão boa como quanto essas galera mas pra mim essa que é uma das melhores da nossa região que a gente usa aqui geralmente a gente usa kmc vai ou alguns kit mais barato igual no caso da smart forte que é um kit muito barato que não atende muito tão bem a qualidade galera folga demais a corrente então acho que fica a dica é só passando experiência não estou destruindo ninguém a gastar dinheiro a comprar essas marcas só tô falando que é um dos melhores kit que tem eu super indico aqui na oficina que é um dos que a gente mais usa aqui galera a gente não tem apurrinhação com o cliente vindo reclamando o kit muito pelo contrário o cliente gaste mais gaste satisfeito que sabe que é fez um ótimo investimento tá aqui galera porta corrente antigo também vai ser tudo substituído essa moto vai ficar em casa inteira completa o cliente trocando com nós aqui nessa super revisão galera ó vai trocar tudo o que fizer tem ó tudo vamos fazer essa moto sai daqui nova galera e nada melhor do que botar um super kit igual esse aqui galera kmc o cliente tá satisfeito é a segunda revisão que o cliente faz comigo aqui galera eu tenho eu vou fazer dois anos oficina e o cliente já vem pela segunda vez fazer nossa super revisão aqui então eu falei é uma oficina que a gente está começando uma oficina simples graças a deus a gente já tem algumas peças bastante peças aí para quem é pequeno mas é muito é muito legal isso quando o cliente tem a fidelidade de vim sempre fazer revisão sempre trocar o óleo sempre fazer qualquer manutenção com você isso aí mostra que a gente está no caminho certo e que o trabalho galera é a recompensa o trabalho é essa cliente assim voltando então uma revisão dessa aqui é uma revisão mais completa e o cliente não quer saber de preço ele quer um serviço bem feito e bem pago é bem feito e bem satisfatório um serviço que pode pegar daqui agora e pra praia quem sabe que vai ficar tranquilo vai é isso aí é zinho de moto então o nosso trabalho que galera continua firme e forte na caminhada a gente só está no começo da nossa oficina só está no começo do nosso canal aí a gente já batemos aí na nossa rede social mais de 10 milhões de visualização para quem está começando é um número espetacular eu agradeço a todos vocês que faz parte da nossa família aí galera é familia de motos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal se inscreve aí galera dá uma força para a gente ir dá um deixa um joinha deixa um comentário aí para a região de cada um de vocês vocês que tem outra opção de kit é transmissão e garra passa para nós de uma dica de qual kit melhor que sejam na região de vocês e aqui a gente usa kmc usa vais é são dos melhores que tem que nossa região e na região de vocês e galera qual vocês usam qual vocês não recomendo e aí chegar a desse comentário aí e vem com a gente é zinhos motos ponta o ano mimoso do sul bora com nós um super dia de tabá na graça de deus deus na frente sempre vai eu galera fui